Eu sou o Escrivão Clério Borges. Eu defendo o artesanato, que cada artesão do município, quem faz essas flores bonitas, quem faz aquele trabalho de bordado, todas essas pessoas possam trabalhar honestamente, colocar em sua barraquinha assim, façam as suas feiras de comidas típicas e artesanato nos bairros. Tem um espaço em cada praça, em cada bairro do município. Quando eu fui vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Ricosales, eu fui o implantador. Eu que fundei a feira de comidas típicas e artesanato lá na Rua dos Sabiás, lá na Rua da Dona Dilma. E só aqueles que valorizam o trabalho dos artesãos. Vamos lutar por projetos, por leis que possam beneficiar essas pessoas que trabalham honestamente, divulgando o seu artesanato, o seu trabalho. Escrivão Clério Borges, número 18500. A valorização do artesão do município da Serra. É com o Escrivão Clério Borges, número 18500. Obrigado a todos. Olha que bonito, olha. É isso aí, pessoal.